Boa tarde Portugal no Coração, olá Tânia, olá João, cá estamos nós para os diários de Düsseldorf, hoje com um pano de fundo no Palácio Bernhardt. O que é que acharam do Palácio? Pois olha, acho que vamos ficar com ele, camarada pá. Eu acho que vamos ficar com isto, vamos nacionalizar isto, camaradas pá. Que é para os homens da luta terem um sítio decente e confortável para dormirem aqui na Alemanha pá, porque a gente, ô testes de 5 estrelas, isso é pouco para nós pá, nós é de palácios para cima, camaradas. Para cima, aliás, hoje tivemos o nosso primeiro dia para conhecer a cidade do Düsseldorf, não é? Ontem foi um dia extenuante, ensaios, conferência de imprensa, o que é que gostaste mais até agora? Ó pá, estranhei um bocado esta cidade pá, a gente a andar ali pelo centro pá, tudo arranjado. É verdade. Não há prédios a cair pá, não há lixo nas ruas, não há nada. Eu pessoalmente senti-me logo mal pá, fui logo no nosso país com os prédios todos devolutos no centro da cidade, sem ninguém lá a morar pá, lixo na rua, grafitis nas paredes, isso é que a gente gosta. Isto é muito limpinho, é muito organizado para nós. E outra coisa, que eles aqui têm, que a mim me indignou pá. O quê? Para nós os homens da luta isto era péssimo pá. E tu és um homem que se indigna pouco. Não, a gente vive da indignação, não é? Então, é só espaços verdes na cidade toda, mas o que é isto pá? E ainda por cima, aqui bem ao lado, o rio Reno. O Reno pá. Hoje estivemos muito perto das margens do Reno, não foi? Junto a uma das torres mais, aliás, é a torre mais alta de Düsseldorf, a Rhein-Turm. Diz lá Rhein-Turm. Rhein-Turm, pá. É, mais ou menos isso. Falâncio, também já tiveste a possibilidade de provar a Altbier, que é a cerveja tradicional de Düsseldorf. O que é que achaste? Não dá bobadeira. Prefiro a portuguesa, porque esta não dá muita bobadeira. Mas está ali o João Baião. Podes dizer olá, olá João. Ó João Baião, não vá agora fazer o seu cocózinho. Está aqui com os homens da luta, camarada pá. Pois é, pois é. Este tem sido um dia muito mais calmo. Temos tido a possibilidade de conhecer Düsseldorf, como vos dizia. Mas o que é certo é que já estão novamente em preparativos. Eu sei que vocês ontem à noite se reuniram. Conta-me tudo para acertarem então as vossas posições e exatamente o funcionamento no palco, não é? Conta-me tudo. O que é que vocês andaram a falar no teu quarto? No nosso quarto? Foi no vosso. Foi todas as estratégias para Düsseldorf. Todas as estratégias que vamos fazer aqui, camarada. E então, aqui o camarada Neto é muito violento na forma como impõe os seus objetivos aos restantes camaradas, ou não? Ele é um bom homem da luta. Está sempre na luta. Ah, eu senti aqui alguma opressão. Camarada, eu senti aqui alguma opressão. Só para terem aqui, para saberem que o chefe está perto. Mas não, eu não influencio em nada. Ele, é claro, já se dizem mal, não recebem. Pronto, é só isso. Ah, bom. Algo muito importante e vou juntar-me aqui ao nosso amigo Amilcar. Amilcar. Os portugueses estão agora aqui a ver-nos através do Portugal no coração. E eles... Olá, Portugal no coração. E nós precisamos de votos, Amilcar. Votos. Eu vim aqui só para fazer o orçamento, para mudar a tinta ao palacete. Já estou a querer que eu voto. Estás a ver o que é que é isto? Apanha um gajo fora do país, é assim, pá. Eu não sei se vais votar ou não, mas está na altura de apelarmos aos nossos portugueses que falem com os seus conhecidos, amigos, comunidades espalhadas pela Europa. Pessoal Tuga, tudo aí para a Espanha votar nos homens da luta, hein? Babadarro. Taninha, Taninha, João. Já sabem que nós continuamos com boa disposição. Ou melhor, a trazer a boa disposição dos homens da luta, a do Saldorff e à Eurovisão. Vamos continuar a acompanhar o percurso deles todos os dias. Para já, muitos beijinhos para vocês. E homens da luta, como é que se apela ao voto, à vossa maneira? Vota, vota, camarada, vota. Vota, vota, camarada, vota. Vota, vota, camarada, contra a reação. Outra vez, falácio. Vota, vota, camarada, vota. Vota, vota, camarada, vota. Vota, vota, camarada, contra a reação. Amigas! Uuute! Amigas! 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 Obrigada.